Música Olá viva, cá estamos lá então para mais uma edição da nova manhã por aqui vamos chegar até perto das nove e meia e é o dia 7 de março verdade cá estamos neste dia que nos vai trazer a primavera que já prometia sol para esta manhã mas afinal de contas parece que só mesmo lá para a tarde e é isso que nós vamos começar por ver já neste nosso programa que vos acompanha todos os dias a partir sensivelmente das nove e cinco da manhã até perto das nove e meia vamos então olhar lá para fora começamos hoje por Vila do Conde imagens em direto da praia de Azurara em Vila do Conde então com tudo muito cinzente numa altura em que há pessoas a limpar esta praia não sei se entretanto a câmara vai rodar para o lado cá mas reparem que quando rodar vão ver algumas pessoas que estão nesta altura precisamente a limpar a praia de Azurara mas um dia cinzento um dia que já teve alguma chuva também logo pela manhã mas que promete melhorar para a tarde pelo menos é disso que nos fala um instituto português do mar e da atmosfera que diz que vamos ter então o sol a brilhar durante a tarde vamos tentar esperar que as imagens rodem para o lado esquerdo para podermos então ver essas pessoas ali para a praia se é que a câmara desta vez vai mostrar é já a seguir vamos só esperar esse momento ali está um funcionário há pouco eram três agora só vemos um mas pronto foi uma imagem muito rápida podemos também olhar para a cidade da Póvoa de Varzim com nevoeiro tudo muito cinzento a imagem que temos da Póvoa também nesta manhã imagens em direto da Zona Sul a igreja da Lapa está ali são imagens que estamos a receber nesta altura da Póvoa de Varzim damos também um salto até Esposendo agora está Esposendo também tudo cinzento não é? e o mar bem agressivo nesta manhã é também aquilo que nós podemos constatar nestas imagens que nos chegam em direto de Esposendo mas nada como então também podemos ficar com a previsão do tempo para o dia de hoje segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera vamos ver Ora está A previsão para esta tarde, falar-nos então de céu com poucas nuvens, 16 graus de máxima, 9 de mínima para Viana, 17 de máxima, 10 de mínima para o Porto, 19 de máxima para Braga, mas 8 para a cidade de Braga então também. As temperaturas que vão subir, especialmente quarta e quinta-feira, com temperaturas que poderão ultrapassar os 20 graus, já a fazer lembrar a primavera. De qualquer forma, para amanhã de hoje ainda tudo muito cinzento e a possibilidade de alguma chuva fraquinha, mas que pode acontecer durante esta manhã de terça-feira, o dia 7 de março. Entretanto, também a altura para lembrarmos as farmácias de serviço para o dia de hoje, tendo em conta que na Palva de Varzim é a farmácia Faria que está de serviço, em Vila de Conde, a farmácia Vital. A altura também, e quando estamos com 17 minutos após as 9 da manhã, de atualizarmos todas as notícias com Angélica Santos. Cá estão as notícias em destaque na Norte Litoral TV. Uma semana depois do Correntes de Escritas e na edição em que o evento atingiu os 18 anos, o Vereador da Cultura afirma que o Correntes já pertence aos leitores e aos poveiros. Apesar de ser ano de eleições autárquicas, Luís Diamantino desfaz as dúvidas quanto à continuidade do maior encontro de escritores da Península Ibérica. Mude ou não o Vereador no Pluro da Cultura, o Correntes de Escritas já adquiriu vida própria, é da cidade, do concelho e já não depende da Câmara Municipal. Já abriram as inscrições para a 25ª edição do Curtas de Vila de Conde, Festival Internacional de Cinema. A edição deste ano vai decorrer entre 8 e 16 de julho. São aceitos novas curtas-metragens, produzidas em 2016 ou a produzir em 2017, de duração máxima até 60 minutos, em película 35 ou 16 milímetros ou digital. Os filmes podem ser inscritos através do site do festival ou na plataforma Feel Freeway. E quanto ao cinema, também o Clube 8 e Maio já está a preparar a próxima edição na Póvoa de Varzim. São 11 anos, dedicados ao cinema escolar, no maior festival do género em Portugal. A Norte Litoral TV assume-se uma vez mais como parceira neste evento dedicado às escolas secundárias de todo o país. Pelo desporto, o Rio Ave encerrou ontem a jornada 24 da Primeira Liga. Os vilacondenses jogaram em Lisboa contra o aflito Estoril Praia e continuam na corrida por um lugar na Liga Europa. No próximo domingo, o Rio Ave recebe o Murairense no Estádio dos Arcos, em Vila de Cote. Já sabe toda a informação em atualização constante na página Notícias da Norte Litoral TV. Estamos também na MEO Interactiva, na posição 182515. Na internet ou na MEO, estamos sempre consigo em qualquer parte do mundo. Fique bem na companhia da Norte Litoral TV. 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 Ora cá estamos então de regresso nesta nossa nova manhã, edição de terça-feira 7 de Março. Um dia importante para a televisão em Portugal. Foi em 1957, neste dia que começavam as emissões da RTP, emissões regulares, que na altura começaram na Feira Popular de Lisboa, a extinta Feira Popular de Lisboa. E grandes nomes da televisão surgiram nessa altura também. E pronto, tantos anos depois, vejam lá que 60 anos depois, temos uma televisão na Póvoa de Varzinha em Vila de Cote. Aqui, a Norte Litoral TV, estamos em direto para a sua casa. Aliás, com diversas plataformas em que você pode ver o nosso direto, o nosso programa, os nossos programas, que já foram transmitidos também, pode ver então também, através da MEO canal 182515, basta que no seu comando MEO marque, carregue na tecla verde, marca 182515, faça ok e passe a ver a Norte Litoral TV. Estamos também nesta altura em direto na SAP Vídeos, temos ainda os vídeos alojados no YouTube, onde você pode procurar o canal Norte Litoral TV e duas páginas no Facebook. Verdade, temos a página da Norte Litoral TV, propriamente dita, mas temos também a página da Nova Manhã, do nosso programa Nova Manhã, que até ao mês passado contou também com a presença da Joana Faria, nossa colega de todas as manhãs durante 4 meses, ela cá esteve, e agora já não está, porque está com outras vidas, digamos assim, em Lisboa. E boa sorte, um grande abraço, um beijinho grande, e votos de sucessos profissionais para a Joana Faria. Para já, para já, vamos também, e depois de termos conhecido estas plataformas, lembrar, tal como disse, que a televisão começou há 60 anos em Portugal. E fomérides para lembrar mais daqui a pouco, para já, vamos também olhar as primeiras páginas dos jornais. Começamos pelo jornal Correio da Manhã, mulher morta, banco mandou executar dívida, enquanto os militares da GNR chegaram, encontraram a dona da casa, então de 55 anos, morta na habitação. É, então, o grande destaque, depois também, ali, Jesus e Vitória fora da Taça do Tri, águias com o plantel mais barato dos grandes, é também outro dos títulos nesta primeira página. Passamos agora para o Jornal de Notícias. Ora, está a primeira página do Notícias nesta manhã, a fazer-se ali destaque, lá em cima, com os irmãos Sobral, amam pelos dois e vão até à Eurovisão. Depois temos um destaque também para os árbitros, 35 agressões desde o início da época. Destaque a nível de fotografia, aqui ao Centro, para a dor e esperança na chegada dos Iaziris, Guimarães, a cidade de Berço já recebeu famílias da Síria, República Centro-Africana, Etiópia e também Eritreia. Passamos para o Jornal do Público, também para olharmos a primeira página do Público nesta manhã. E, então, atletismo, porque passamos a ganhar nas disciplinas técnicas, depois das vitórias, digamos assim, e das medalhas, melhor dizendo, de Patrícia Mamona, prata, e de, então, Nelson Évora, que ganhou o ouro. Mas temos também outros títulos que são grande destaque, como a venda do Novo Banco, a Lone Star, que já só espera pela decisão do Banco Central Europeu. E depois, também, a destaque para os imigrantes, o desespero à espera da regularização. Passamos para os jornais desportivos, começando pelo jornal A Bola. E a bola a fazer, então, o destaque com o Bayern, que aperta o cerco a Nelson Semedo. O clube bávaro vai aproveitar o jogo de Dortmund para a observação decisiva ao lateral direito. É o grande título. E quer que as ilhas lá em baixo, há a beira de bater mais um recorde. O guarda-redes atinge marca histórica na carreira, se não sofrer golos na próxima jornada. A trabalhar com o Ivan Cardoso. Aí está a medalha de ouro no atletismo para Nelson Évora. E, Sporting, as quatro prioridades de Bruno Carvalho para o novo mandato, também para conhecer nesta edição do jornal A Bola. Vamos continuar a olhar os jornais desportivos. Desta vez, vamos passar para o jornal Record. Fazer a capa com o Benfica, que, segundo Renato Sanches, vai passar o Dortmund. Renato Sanches, que conhece bem as duas equipas e acredita que o Rui Vitória tem feito tudo bem e sabe bem o que fazer também agora. São palavras de Renato Sanches a fazer capa neste jornal Record. Entretanto, Davido Luís, amigos do Simão, é também o destaque para a Sport TV, quer ser campeão europeu pelo Benfica como jogadores ou treinadores, diz então Davido Luís. A ver, vamos. É também um dos títulos nesta primeira página. Vamos fechar esta nossa revista de imprensa olhando para o jornal O Jogo. É mais um jornal que vamos espreitar dos desportivos. Jesus chama Mané, é então o grande título, mas o grande destaque vai para Real, que avança por Filipe. Defesa central já conhece o interesse dos madrilenos. Entretanto, o Arsenal completo pela primeira vez. Benfica, Jonas, Jiménez, Mitroglu, juntos na Champions. É também outro título. São os títulos de primeira página, assim fizemos a nossa revista de imprensa. Nesta altura, concessivelmente 25 minutos depois das 9 da manhã, voltamos a lembrar as farmácias de serviço para hoje. Póvo de Varzim, a farmácia Faria, Vila de Conde, a farmácia Vital de Serviço. Nós gostamos também de viajar todas as manhãs para já. Vamos até a Póvo de Varzim, ver se há melhorias no tempo. Não, está tudo cinzento, Nebulina, Nevoeiros, nem se vê o mar. É assim que está a Póvo de Varzim nesta altura. Ao contrário, por exemplo, de Itália. Vamos até, então, a Catedral de Milão. Estamos a ver, com tantos e tantos turistas, centenas de turistas, grupos que vão chegando à Catedral de Milão, onde está sol, então, nesta altura, podem ver, está um dia de algumas nuvens, é certo, mas muito, muito sol, muito, muito céu azul, nesta manhã, em Milão, e lá é mais uma hora do que aqui em Portugal. E o mesmo será dizer, então, que são dez e meia da manhã, perto das dez e meia da manhã, em Itália. Imagens em direto, então, de Milão, muitos e muitos turistas, junto à Catedral de Milão. Voltamos, então, à cidade da Póvoa de Varzim, para vermos também imagens em direto, para praticamente fecharmos o nosso programa, mas temos ainda os parabéns, para dar àqueles que estão ligados à Norte Litoral TV, e lembrar também os acontecimentos históricos, e é por aí que vamos ficar, exatamente com a nossa revista de efemérides, tendo em conta que, neste dia, em 322, antes de Cristo, morria o filósofo grego Aristóteles. Também neste dia, em 1553, Luís de Gamão estava preso, mas recebeu uma carta de perdão, estava preso porque tinha feito um duelo, e pronto, depois da carta de perdão, neste dia, em 1553, Luís de Gamões era libertado. Em 1808, a família portuguesa chegava, então, ao Brasil, ao Rio de Janeiro, fugida das invasões francesas, aqui em Portugal. Também, uma referência para 1876, o dia em que Alexander Bell patenteou, disse a todo mundo, que tinha inventado uma coisa chamada telefone, que evoluiu tanto, que agora temos os nossos telemóveis também, mas tudo se derivou, tudo nasceu com Alexander Bell, neste dia, em 1876. Também, o facto de que, já aqui falamos, em 1957, faz hoje 60 anos, que a rádio-televisão portuguesa nascia em Portugal, a televisão nascia em Portugal, foi na Feira Popular, em Lisboa, e foi uma grande novidade, a caixinha mágica, chegava à casa das pessoas. E agora temos esta caixinha mágica, também, transformada, nesta possibilidade, que é sermos televisão, também, na Palva de Varzinha, e vê-lo de conto, com a Norte Litoral TV, 60 anos depois, é realmente, uma data histórica. Vamos para 1980, outra data histórica, porque a televisão, com o Festival da Canção, nesse dia, passava a emitir, regularmente, a cores, é verdade, foi em 1980, e quem ganhou o Festival, lembra-se, foi exatamente José Cid, com um grande, grande amor, José Cid cantava, então, a famosa canção, adieu, adieu, ao fim da cena, goodbye, a cores, pela primeira vez, em Portugal, 1980, também, alguns anos depois, em 2010, o Festival da Canção, inaugurava, e eu estava lá, nessa altura, também foi marcante, o primeiro festival, transmitido em HD, em alta definição. Vamos para 2010, precisamente, o tal ano, do Festival em HD, neste dia, morria também, Leandro, o cantor brasileiro, da dupla, Leandro e Leonardo, continuou depois, da sua carreira, a solo. Vamos também lembrar, quem é que fazemos hoje, o nosso habitual espaço, também, aqui, na Nova Manhã, para darmos os parabéns, não só aos famosos, mas também, aos nossos espectadores, que estão ligados ao Facebook, da Norte Litoral, e hoje estão, parabéns. Ora, cá estamos, então, para já, para dar os parabéns, a Nívia Maria, ela participou logo, na primeira novela, que nós vimos aqui em Portugal, era a Jovem Jerusa, de Gabriela Cravo e Canela, só que, esta atriz, então, a Nívia Maria, já faz hoje, 70 anos. Também, uma referência, para Cláudio Curi, mais um ator, bem conhecido brasileiro, faz 63 anos, e também, a atriz, e modelo britânica, Raquel Wise, ou Rachel Wise, como preferir, faz hoje, 47 anos. Quanto aos nossos, espectadores e amigos, ligados ao Facebook, da Norte Litoral TV, começamos, por dar os parabéns, a Michel Costa, meu querido amigo, Michel Costa, cantor, desposente, radicado em França, mais concretamente, na região de Lyon, Michel Costa, faz hoje anos. Também, um grande abraço, para o meu querido amigo, Alfredo Estevão, ele está, radicado, em Berlim, conheci-o quando lá estive, em Berlim, precisamente, com a Norte Litoral TV, Alfredo Estevão, hoje, a fazer anos, ainda, a Judite Ferreira, um beijinho grande, para a Judite, que hoje faz anos, a Laura Barroso, o Renato Pereira, grande abraço ao Renato, ainda a Isabel Correia, David Paiva, Simão Aguiar, Mafalda Sofia, beijinho Mafalda, ao José Rui Marques, Carlos Cunha, Bruno Nova, ainda para a Filipe, a Marques Silva, a Marlene Sofia, e ainda a Rosa Santos, para todos, votos de muitos parabéns, muitos e longos anos de vida, se também faz anos, hoje não havia o que o seu nome, grande abraço, votos então, de muitas felicidades, se possível, assim, com a companhia também, da Norte Litoral, Litoral TV, nós cá estamos, de segunda a sexta. Cá estamos em cada nova manhã, sempre a contar consigo desse lado, e já sabe que em diversas plataformas, nós conseguimos estar, então, em sua casa, seja no seu televisor, seja no meio da rua, no café, no seu iPad, no café, no restaurante, onde quer que seja, através da, meocanal, 182515, o importante, é que nos vá acompanhando, sempre, em cada nova manhã, por qualquer uma, das, plataformas, em que, é possível, ver, a Norte Litoral TV, e então, já sabe, através da meu canal, através da Sapo Vídeos, através do Youtube, através do Facebook, nós chegamos a todo mundo, nós chegamos a sua casa, ao seu telemóvel, ao seu tablet, é bom estar consigo. Estamos, é praticamente, no final do nosso programa de hoje, damos, mais uma vez, um saltinho até lá fora, imagens, em direto, de, Esposende, há pouco, alguém passava ali, naquele passadiço, e foi passear junto à costa, mas o mar não está para passeios, vemos que está bem agressivo, mas são imagens, em direto, então, de Esposende, temos também, as imagens que nos chegam, agora, da póvoa de Varzim, ora, aí está, a póvoa de Varzim, também, com o céu cinzento, aliás, tudo cinzento, muito no Voeiros, são as imagens, que temos, em direto, da póvoa, aqui, desta zona sul, da póvoa de Varzim, ali, a igreja da Lapa, mas, tal como disse, então, tudo cinzento, e com muito no Voeiros, nesta altura, as temperaturas, deverão chegar, hoje, até aos 18 graus, e, digamos que, o sol, deverá brilhar, durante a tarde, por último, vamos também, até, Vila do Conte, mais concretamente, a praia de Azurara, imagens, também, em direto, e tudo cinzento, em Azurara, também, e pronto, estamos a chegar, ao final, desta nossa edição, da Nova Manhã, nós prometemos voltar amanhã, sempre depois das nove horas e cinco minutos, nós cá estamos, para o acompanhar, para o levar até si, então, em cada dia, uma nova manhã, tenha, acima de tudo, uma ótima terça-feira, se possível, na nossa companhia, grande abraço, tudo bom para si, até amanhã. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL